Então galera, esse aqui é o comunicado oficial da Shiba Inu aí para todo mundo da Cripto Meta Shiba Inu. Galerinha, deixa o seu like e acompanha o vídeo até o final, vocês vão entender tudo aqui o que está acontecendo com a rede. Aqui coloca aqui para a gente, devido a imensa popularidade de Shibarium, altos níveis de tráfego inesperado, estamos ampliando e acomodando esse aumento de compartilhamento e atualizações sobre o nosso progresso. A Shibarium recebeu milhões de unidades de computação de tráfego em instantes e identificamos o fluxo maciço de criações e transações de contratos em um único bloco. Aí ocasionou o travamento. A Shibarium é baseada na Poligo, ativou o seu modo à prova de falhas e proteger fundos, contratamos parceiros qualificados, próprios desenvolvedores para resolver esse problema. Vários planos de ação em vigor, manteremos informados no nosso processo, fique ligado. Então, como eu falo, galera, é muita, muita gente, muita demanda, é muita demanda, isso aqui é positivo, eles têm que proteger os fundos das pessoas, não podem deixar rodando, tendo ali acesso, pode ser até um hacker, né? Galera, isso aqui não é fácil, galera, criar uma blockchain, como eu falei várias vezes para vocês, podem até sofrer ataque hacks, hackeamento, o computador que você utiliza para trabalhar, ele tem que ter antivírus, se você tem criptomoeda, tem que estar em carteiras, hard wallet, não pode estar expulso a qualquer lugar. É a mesma coisa que para fazer uma blockchain, os caras tem que ter uma proteção livre, proteção altíssima, qualquer coisa que eles identifiquem de erro, eles têm que paralisar imediatamente, porque pode ocasionar um problema e o projeto pode ir tudo ir embora, tá? Então, é muito cauteloso, ele está lidando com milhões e milhões de usuários, milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de dólares, então não é coisa simples estar resolvendo, tá? E aí, tudo que eu vou passar aqui para vocês é também sobre a questão ali de quais empresas estão resolvendo esses problemas. Um grande anúncio foi feito pela criptomeda Shiba Inu e pelo Shytoshi Kuzama, devido aí a rede da Shibaru, agora está sofrendo uma grande atualização e estão iniciando novamente, galera. É importantíssimo você assistir esse vídeo até o final, se você compra Shiba Inu, se você investe na criptomoeda, porque o que eu vou passar para vocês são grandes atualizações, a gente vai ver o que está acontecendo com a rede, a rede aí está funcionando, voltou a funcionar novamente e também uma empresa muito gigante do setor de blockchain está ajudando a criptomoeda Shiba Inu, o Shytoshi aí a deixar a rede funcionando para que a criptomoeda Boni e a criptomoeda Shiba Inu ganhem muita valorização. Então, não esqueça aquele like, se inscrever no canal, deixe aqui o seu comentário se você acredita ainda muito no projeto Shiba Inu, porque aqui a gente acredita até o final. Então, depois dessa grande atualização que eles soltaram agora há pouco, a criptomoeda Shiba Inu e o token Boni vem reagindo ali estávelmente nos preços. Mas o que importa é a gente saber o que está acontecendo com a rede, por que a rede está aí sofrendo esse gargalo, galera? O que eles soltaram aqui para a gente, que primeiro pessoal, a criptomoeda Shiba Inu aí, os desenvolvedores colocam aqui para a gente, o que é mais interessante, a Shibario, ela está sofrendo sim engasgo na rede e foi reiniciada agora há pouco novamente e agora com esse reinício, tem essa empresa gigante aqui que está trabalhando com ela, que é a empresa Alcapei e a empresa Alcapei está assim tentando arrumar o tráfego de pessoas dentro da Shibario. Diz que o tráfego está altíssimo, chegou a fazer o travamento da rede. Galera, isso aqui é importante, eles consertar antes do bull market. Lembrando, passou-se pelo testinete tudo a rede da Shibario, funcionou tudo certinho, mas quando a rede é lançada e é colocada ao público para ser provada, para melhorar a escalabilidade, para melhorar tudo que tem que melhorar, era previsto ter algumas falhas, assim como várias outras redes já aconteceram no mercado cripto. Uma das principais redes que já aconteceu, isso é a própria Reditério. A Reditério em 2017, galera, ela sofreu uma drástica paralisação. Isso aí fez com que a Reditério perdesse seu pico de valorização lá em 2017. O token chegou a bater ali a casa de, sei lá, 100 dólares, 200 dólares. Pessoal, caiu muito o preço porque sofreu um atraso na rede, sofreu ali um gargalo na rede muito pesado e aí teve que fazer várias atualizações para consertar. E o que está acontecendo com a Shibario é a mesma coisa, galera. A Shibario aqui, os desenvolvedores soltaram esse comunicado oficial falando sobre isso, que a rede agora está passando por esse perrengue, mas eles estão ali colocando ela à prova e foi feita ali uma capacidade aumentada para essa empresa que é a UKP. Essa empresa trabalha com descentralização, APIs, webtrades, desenvolvimento de blockchain. Ela já trabalhou, ela trabalha para várias redes, tá? É uma empresa gigante, tá? Ela trabalha para Polygon, trabalha principalmente de camadas 2 mesmo aí de rede Ethereum. Eles são especialistas em rede Ethereum. E aí a própria equipe da Shiba Inu, Shiba Inu, Shibario, tudo ali, contrataram a UKP, né? Essa empresa aqui para fazer esse trabalho, para consertar a rede. E agora há pouco, né? Foi soltado o comunicado oficial o que a empresa já fez, né? E o próprio Shiba Inu compartilhou com a gente, com a comunidade. Esse aqui está aqui para a gente. Eles fizeram ali um teste, tá? Um teste da rede. E nesse teste, eles aumentaram a capacidade da rede para mais de 1500%. E a probabilidade que a rede funcione direitinho, funcione normal. E a UKP, como vocês estão vendo aqui, a UKP, né? Está trabalhando forte aí para resolver esse problema da Shiba Inu. Então a gente vê que se a equipe da Crypto Mais Shiba Inu não tivesse preocupado, né? Não tivesse preocupado com a Shiba Inu. Eles nem estariam no fim de semana aí, pessoal, resolvendo esses problemas. Não, os caras estão trabalhando. Estão ali, contrataram uma empresa bem ali, fundamentada no mercado. Uma empresa que já trabalha com várias redes, ó. Optimus, Polygon, Solana, Arbiton. Só projeto top, ó. Que criei NFT. Que resolve tudo. Então por isso que eu digo, galera. Cuidado com o food no mercado. O próprio Shitoshi Kuzama falou. Cuidado com o food. A gente vai resolvendo, a gente vai arrumando. Fim de semana, né, galera? Os caras estão trabalhando pesado ali para consertar a rede. Isso aí é bem interessante. A gente está sabendo aí que eles estão contratando uma empresa bem grande aí. Que trabalha exatamente com isso. Que faz a rede funcionar aí. E que vai trazer para a gente aí a solução da rede da Shibara. Então é isso que eu falo, galera. O Shitoshi aqui, ele soltou esse comunicado também. E mesma coisa, galera. Não caia no food no mercado. Cuidado, cuidado aí com criptomoedas que estão surgindo aí. Indo nas costas da criptomoeda Shiba Inu, né? Dizendo que é a nova Shiba Inu. Ah, é a nova Shiba Inu. Você vai ficar milionário com essa moeda. Cuidado, né? Eu já vim avisando vocês aqui. Aproveite, comprar um fundo, né? Essas instabilidades pode ser mais uma chance aí para quem quer comprar fundos aí da criptomoeda Shiba Inu. Pegar aí mais preço, mais barato. A criptomoeda Boni também. Aproveitar que ela está batendo aqui. Um em 15, ela bateu até, né? Deu mais oportunidade de bater um em 10 ali, uns dias ali. Então, galera. Aproveitar como lá no fundo essas criptomoedas. Eles não vão soltar nada assim. Por exemplo, listagem do Boni. Nada de grande corretora fazer listagem. Enquanto a rede não estiver funcionando 100%. Lembrando, eu sempre já falei para vocês. Todo que é tipo projeto já passou por perrengue. Tivemos aqui o redes famosas passando por perrengue. Tivemos BNB. Já passou por vários travamentos. Várias atualizações. Tivemos a rede própria Solana aí, né? Tive vários travamentos. Vários problemas. A Polygon, a TIC. Então, as redes, às vezes, elas passam por estabilidade, galera. E mais, né? Como eu já vim falando para vocês. Mais uma coisa que vai acontecendo é o Bitcoin que está oscilando muito. E está fazendo aí com que as cripto aí, galera, perca muito valor. Então, o que importa é os caras estarem trabalhando ali. A gente vai dar uma olhada agora lá nos blocos. Para ver como é que está acontecendo os blocos. O que está acontecendo agora ao vivo, né? Com o blockchain. O funcionamento dela. Porque os travamentos, lembrando. É ocasionado pela demanda muito gigante de pessoas que querendo te desastribar. Então, isso aqui é uma coisa positiva para a gente. Porque se tem muita gente querendo usar a Shibaru. Quer dizer que quando ela estiver bombando lá no bull market funcionando. 100%. Por isso que eles fizeram esse lançamento agora, galera. A gente pensa. Ah, por que não lançou só no bull market? Mas daí se dá problema no bull market, galera. Na hora que é a hora de fazer as pessoas utilizarem a rede. E dar valor aos projetos Shibaru, né? Shibaru, projeto Bonnie, projeto Tolkien Leash. Então, não era o momento. Então, é bom estressar a rede bem antes. Para antecipar ali, né, galera? Já o lançamento oficial, quando estiver tudo funcionando ali certinho. Lá no bull market. Aí, onde muita gente vai ganhar muita grana com o projeto. Bem, galera. Aqui a gente está aqui na blockchain da Shibaru. A gente está vendo aqui o bloco. O 99% das transações internas de que estado indexadas. Estamos indexando alguma das contagens. Meio que a rede está paralisada, galera. Então, isso aí vocês têm que entender. Essa empresa é o CAPE. Ela está trabalhando para resolver esses problemas do bloco. Ah, mas por que paralisa esse bloco? Como a gente leu ali o anúncio no começo. O comunicado no começo do vídeo. O bloco tem que ser paralisado. Para ele fazer o conserto da rede. Para não ocasionar mais problemas. Ah, qual problema? O problema principal não é só o bloco fazer funcionar uma transação. Mas assim, o bloco não aconteceu um caso assim de um erro. Perder fundos, perder cripto. Alguém ser roubado, né? A vez que quando é que a carteira... Eu sempre indico que quando você vai utilizar o Mark Blockchain, espera o blockchain ser estressado da primeira de ser utilizada. Está sendo gerado muitos contratos novos. Ah, que contratar novos projetos que não surgiram. Eu já venho falando para você que vai ter projetos aqui de bastante decks, jogos NFT, metaverse. Vai surgir muita coisa nesse ecossistema da Shibaru. Então, o problema foi ocasionado por muita demanda. Muita gente querendo utilizar a rede. E a rede é nova, então acaba que se estressar. Ah, quantos dias para levar? Não sei. Estão trabalhando muito ali, né, galera? Como eu falo, aproveitar os fundos no mercado para comprar bastante cripto. Comprar e acumulando. Eu não vendi minhas boninhas. Minhas boninhas estão ali. Minhas chibas estão ali compradas. Eu vou acreditar no final que os caras vão consertar essa rede. E confiar nessa empresa que é a OKPay, né? Uma empresa gigante que já trabalha com muitas e muitas outras empresas gigantes do setor de criptomoedas, de blockchain. E se os desenvolvedores da Shiba Inu estão lá pagando para os caras arrumar, resolver, trabalhando com os caras, isso quer dizer que é um interesse dos caras arrumar essa rede de uma vez. Se fosse uma criptomoeda que, ah, não, que é só, muita gente, né, negativa, ah, não, só para lavar dinheiro. Os caras nem estariam te convidando ao KPI oficialmente uma empresa gigante como essa que cuida de vários blockchain aqui, ó. Blockchain grande aí, ajuda a criar vários, ó. Impulsionou o crescimento aí da Web3, ó. Mais de um bilhão de dólar aqui, ó. Mais de dez milhões de usuários, cem milhões, bilhões de transação de cadeia. É tudo na mão desses caras. Então, quer dizer que eles correram aonde tem que correr. No momento, eles tentaram fazer ali com a notification, a notification não conseguiu dar conta. A demanda é grande e tem que pagar para um serviço um pouco mais, né, é mais de qualidade, né. No meu ver, essa empresa que já criou, só para vocês terem uma ideia do que é essa empresa Alkapi e por que o projeto Tibara vai dar certo, galera. Essa empresa Alkapi, ela já trabalhou com a MakerDAO. Ah, o que é MakerDAO? Galera, dá uma pesquisada, vocês vão ver o que é MakerDAO aqui no... Nas criptomoeda. GMX, tá? Opencia, não precisa nem falar. Opencia, o maior mercado NFT do mundo, cara. Medido NFT ali por milhões e milhões de dólares, né. GMX é uma corretora descentralizada, top do mercado aí. Os caras trabalharam com vários e vários. Então, ao que várias empresas gigantes do setor, o Adobe, cara, os caras são impressionantes, galera. Então, se esses caras não resolver, quem que vai resolver? Claro que os caras sabem, eles vão dizer, não precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, precisa mudar. Não, vocês fizeram do jeito errado, vai ter que ser mudado aqui, vai ter que ser ajustado aqui, ajustado ali. Ah, o contrato EVM. O contrato, eles trabalham com cadeias EVM, galera. Aqui, ó. Infraestrutura EVM, que é a infraestrutura que a Chibar está calçada. Ah, o que é EVM? EVM tem a ver ali com a Ethereum. Os caras trabalham bastante com a Ethereum. Então, os caras vão resolver. Só dar tempo ao tempo, é claro que agora é sábado, né, galera. Então, vai ter domingo, com certeza, semana que vem, esses problemas vão ser resolvidos. E aí, quem acredita até o final na criptomoeda Shiba Inu, tem certeza que vai colher os frutos. E, galera, parem de comprar ativos aí. Real, de novo, né, eu vou ter que vir aqui e me expor novamente e falar. Pare de comprar a criptomoeda, galera, que estão aí dizendo que a nova Shiba, não sei o que, esquece, galera, foca na Shiba, foca no Boni, porque os caras estão trabalhando para resolver esse problema e eles estão contratando empresas sérias do setor de criptomoedas e Web3 aí que vão resolver isso e eu tenho certeza que se eles querem resolver e contratar essa empresa é para resolver. Eles não estariam aí botando a cara aí, o Shytoshi, nem ninguém sabe nem quem é ele e ele simplesmente poderia assumir assim do nada e tchau isso aí. Não, o cara tá lá, tá lá colocando lá a equipe para trabalhar no fim de semana, então, dando ali discurso, toda hora ali dando uma nota oficial e vai dar certo, galerinha. Ficando com o vídeo, é isso aí, valeu. Ficando com o vídeo, é isso aí.